Olá, camaradas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Não é segredo para ninguém, isso está na grande imprensa, nos jornais, inclusive em editoriais de jornais, que o governo tem sido chantageado pelo Centrão. O Centrão, você sabe, é aquela bancada, aqueles partidos que compõem aquilo que nós passamos a chamar, desde a redemocratização, de centro. E, na figura do presidente da Câmara, Arthur Lira, o governo tem sido amplamente chantageado. Veja você que coisa! Nós sabemos quem chantageia e as razões, os motivos, os objetivos. O que quer com a chantagem? Estava na pauta a questão da tributação dos superricos, das grandes fortunas. Ainda não chegamos ao ponto de realmente discutir a questão dos lucros e dividendos. Mas já é um início e importante. E só um parêntese, a taxação das grandes fortunas já está presente na Constituição Federal de 1988. Mas veja você, em 2023, aqui estamos nós, ainda discutimos este tema. Por quê? Porque não foi implementado, regulamentado. A lei não foi regulamentada, portanto, não foi implementada e não há como exigir. Fechando, portanto, esse parêntese. E agora, havia a luz do sol. A seguinte questão, em troca da Caixa Econômica Federal, nós vamos votar a matéria. E a força do presidente da Câmara é indiscutível, dada a quantidade de votos. Veja que os votos foram suficientes para uma proposta de emenda constitucional. Inclusive, partidos de oposição, não todo partido, claro, mas deputados, melhor dizendo, de oposição, votaram favoravelmente a matéria. E é uma matéria importantíssima. Então, veja, nós temos uma situação em que o governo está sendo abertamente chantageado. Isso é de conhecimento público. O Congresso, ele mudou a sua forma de atuar, especialmente depois de 2014, na eleição de 2014. Em 2015, nós já vimos uma nova atuação do Congresso, especialmente ali capitaneada pelo Eduardo Cunha e tendo também o apoio do Aécio Neves, com aquelas pautas-bomba. Naquela força de expressão, né? Não vencerá. Se vencer, não governa. Então, travando ali importantes pautas do governo e implementando outras chamadas de A Época de Pautas-bomba. Pois bem, isso se aprofundou e se aprimorou, de tal forma que nós chegamos ao orçamento secreto, que foi realmente o grande modelo de governança política do governo Bolsonaro. E o orçamento secreto, aquela excrescência toda, caiu, mas me parece que os deputados gostaram tanto do poder, da forma de lidar com o poder e com o orçamento da União, que não estão dispostos, em nenhum sentido, a abrir mão disso. E, nesta direção, se constitui, claro, uma oposição ao governo. Eu não falo aqui daqueles partidos de oposição. Veja você, que não tem projeto para o país, não tem propostas alternativas. Compreende? Sobretudo, propostas concretas, factíveis. Eu estou falando de um modelo de posicionamento da Câmara dos Deputados, a partir do Centrão, de colocar-se como o maior interessado, ou ele mesmo, gerindo os recursos públicos. Nós, então, temos diante de nós duas questões. A primeira, quais seriam as alternativas do governo? Se o governo se negasse ou resistisse a entregar a Caixa Econômica Federal, o governo teria alguma alternativa, alguma saída, teria alguma outra possibilidade? Sim ou não? Por quê? Porque a gente precisa arrumar o orçamento para 2024. Nós acabamos com a Emenda Constitucional 95, que se mostrou rapidamente ineficiente, ineficaz. Imagina se durasse 20 anos. E, ainda assim, fomos obrigados a fazer uma outra regra, que foi o arcabouço fiscal. Agora, o país tem que correr, claro. Além de ser, eu não estou nem discutindo a questão imoral de os super ricos não pagarem os impostos, tá bom? Assim como pagam impostos os pobres e a classe média. Mas eu estou colocando aqui a perspectiva do Estado, do orçamento. Então, era preciso que isso passasse, que fosse aprovado. Claro, vai ao Senado, deve ter discussão, para só então ser sancionado pelo presidente da República, o presidente Lula. Quais eram as alternativas do Lula? Lula tinha alguma alternativa real, concreta? Sim ou não? Se sim, quais eram? Escrevam aí, porque é importante a gente pensar muito, pensar juntos, né? As duas coisas, pensar sobre isso e pensar sobre isso juntos. E uma segunda questão também que se impõe, é qual é o limite do Centrão, tá? Já tem alguns ministérios, mas qual será o limite? E nós ainda estamos no décimo mês do primeiro ano de governo. O Centrão tem limite? Não tem. Haverá um teto para o Centrão? Me parece que eles buscam um jeito também de não depender mais do governo, nem dos ministérios, portanto, para a liberação de verbas. E precisamos estar atentos e atentas a isso. Por quê? Porque é um modelo de governabilidade que se implantou, tá bom? Nos últimos anos no Brasil. E há uma necessidade, claro, do presidente Lula de governar. Ora, ele foi eleito presidente da República. O curioso é que, nessa questão, o Centrão, primeiro, os deputados não apresentam nenhuma proposta econômica real. Isso não é discutido na eleição para deputados, nem para senadores. Talvez para governadores, mas no âmbito do Estado. Mas as propostas econômicas, os planos, projetos econômicos, são apresentados no pleito, na eleição presidencial. Mas é a Câmara que está realmente querendo mexer nesse aspecto. E, de outro lado, curiosamente também, a Câmara não tem responsabilidade. Por quê? Se o governo fracassa por conta dessas decisões da Câmara, ora, o fracasso é dado como sendo do governo e não do Centrão. Compreende? Bem, o Lula foi eleito, os deputados também, e Lula precisa governar. Com ou sem o Centrão, com ou sem os deputados de oposição. Mas, me diga você, quais seriam as alternativas, alternativas factíveis, tá bom? Concretas, reais, para o governo Lula. O que seria possível fazer? Se ele se nega, eles não votariam. Se eles não votam, não há realmente o orçamento, tá bom? E nós teríamos uma certa complicação, porque calcula-se entre 20 a 40 bilhões. Não se sabe ao certo ainda o valor. Mas, comente aí, nós queremos conversar sobre isso juntos. Não se esqueça também de se inscrever, ativar o sininho de notificações. E, se possível, fazer parte do nosso clube de beijos. Muitíssimo obrigado.